E aí galerinha, beleza? Estou aqui com mais um vídeo ideal de Total Defense E hoje eu vou estar trazendo o showcase desse personagem incrível Que é o personagem aqui que eu peguei, a Fardy Taksian É uma personagem sensacionalmente, que é Blessing, né? Como vocês estão vendo aqui, é um personagem Blessing E aí eu já vou estar trazendo pra vocês este novo personagem aí Uma showcase incrível E eu vou só colocar aqui a Aido, Spindle Ego E vou fazer aqui, deixa eu ver aqui É, vamos fazer um Infinity Mode aqui Pra estar conseguindo fazer um showcase incrível desse personagem Sensacionalmente muito bom Esse personagem aparece na loja, dá atualização Veio um novo código, gente E o evento Páscoa ainda não acabou O evento de EGG, né? Não acabou, vai se encerrar hoje No caso já é no outro dia, né? Já é outro dia No caso hoje vai se encerrar Então se vocês querem pegar o 90% de EGG Vai lá e faz Porque este vai ser o último dia Do evento de Páscoa Que você pode pegar o personagem 6 estrelas Que você pode pegar vários outros personagens Então, esse é o showcase desse novo personagem Eu vou estar trazendo pra vocês a partir de agora Uma nova, uma showcase incrível, né? Vamos lá, vamos lá Vamos clicar Extreme? Sim Vamos clicar em Extreme Que aí a gente vai... Não, vamos botar normal mesmo Só pra fazer as missões Pronto Auto-ataque Ride Auto-replay Trade Pronto, tá tudo bom E agora uma showcase sensacionalmente Esse personagem é 650 É um personagem É... Uma personagem de 650 Como eu falei pra vocês É... Pra colocar e implantar É... Simplesmente vocês precisam de... De... No caso Innecessariamente É... 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 De 650 de dinheiro E o personagem Como eu falei É... Pra vocês conseguirem pegar ele Ele é do banner Z É um personagem da atualização Meu Deus Desacelerar Quando eu pegar o dinheiro Eu volto com vocês Beleza? Isso aqui pode passar Quando eu conseguir o dinheiro Ah, pronto 650 Coloquei aqui Ok Já dá, ó Damage de 11,7k Segundo por ataque 6 E range 60 Ele dá um... No caso É Blessing Electri Tá vendo? Blessing Electri É um personagem que ataca 6 segundos por ataque E vocês Como vocês estão vendo aqui Eu já vou dando O pre-grade Aqui no... Na... No... No Spindle Egon, né? Que é no caso De Jeffsell E também vou colocar aqui Já É... O... A personagem Aydon Não vou colocar O buffer agora Então eu vou juntar Um monte de dinheiro Aqui, gente Ó Pra dar o pre-grade Pronto Primeiro pre-grade Já damage De 51,4k Segundo por ataque Não mudou E o range Também não mudou Mas o... Estava de 11 Foi pra 51 Já mudou demais Absurdamente, né? Já ajuda demais E eu gostei muito Do range Do... É... Da marcação Aqui, tá vendo? É muito grande É... 60 No caso E aqui o V... O VX, ó Tá vendo? É... Eita Vamos colocar aqui Rapidão Enquanto Como eu falei pra vocês Enquanto tá fazendo A showcase Já vou dando Um pre-grade Aqui nos... Nas... Pronto Nos personagens Que dá Dindin Nos personagens Que dá Dindin Que era Nespídeo Ego E na Idol A Idol Está na loja Exatamente Agora Então já vamos Aqui rapidão Pronto Aqui Deixa eu ver Dá pra dar O pre-grade É 4k Muito baratinho Damage De 51 Vai pra 116k Então quer dizer O que? Isso quer dizer Que... É... Pronto Vamos dar Mais um pre-grade Ok Agora o pre-grade 2 Damage De 116k Como eu falei Segundo por ataque Não mudou O range Também não Então já vamos Aqui O range Também não mudou É... Como vocês falam Como eu falo Pra vocês O range É muito bom Que no caso É aqui Pronto Depois eu vou Com o... O... Como é que eu falei É mesmo gente Falar nisso Vamos passar o código Pra vocês Trade Update Vocês precisam Leve 60 E também Precisa de Necessariamente Aí É... Vocês precisam De necessariamente Leve 60 E também Precisa De 10 minutos Aí pra estar Funcionando Este código Aqui Trade Update 150 Start Dirt Ou 140 Mais 8600 Diamantes Que é 8600 Gemas Pronto Vamos dar Mais um pre-grade Então Vamos dar Olha lá Damage De 344k Foi pra É... Agora Damage Foi pra 344k O range Aumentou Pra 80 De 60 Pra 80 E o segundo Pelo ataque Não mudou Aqui Já tem Como vocês viram Tem uma habilidade Especial Então Inicial Damage De 10,1k Mais Total Agora De 344k Pre-grade Boost Mais 289k Mais 289k Categoria Buff Mais 15% Então Como eu falei É Bears Aéreo Mudou pra Aéreo E aí Já vamos dar Mais um pre-grade Sim gente Vamos dar Mais um pre-grade Aqui Pronto Ele é baratinho Ó Já tem Uma habilidade Especial Aqui Uma habilidade Muito especial Então Já vamos dar O pre-grade O pre-grade Quando eu pular De É... Mais um pre-grade Aqui Vamos lá Ó O pre-grade 4 Já tem Essa habilidade Fire Spread Vamos lá Ó A habilidade A fire Spread Ó É uma habilidade Que se diga de passagem Porque eu não vi nada Mas é uma especial Habilidade Né Uma habilidade É... Que demora muito Pra ativar Reativar Né Vamos colocar Formar mais um pouquinho Nesses personagens Aqui Nesse pindel ego E também na idol Pronto Ok E aí Se usar o buff Gente Olha quanto vai ficar Ó Vai pra 3,37 milhões É muito bom Pra Como eu falei Pra vocês Store mode É... Pra É... Rades Né Pra raids Que no caso Adventure E também Isso Obviamente É... Se vocês Dá um Um pre-grade Aqui Um pre-grade Né Vamos dizer Que agora Precisa de um pouquinho De dinheiro a mais Pronto Vamos dar mais um pre-grade Aqui Vamos lá Rapidão Precisa de exatamente Aqui ó Pra dar o pre-grade 1,95 milhões Então Pra o pre-grade 5 Ele é um pouquinho caro Mas pra Story mode E word Ele é muito bom Porque já tá Na wave 17 aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Max Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Os ataques Como vocês viram São Especialmente Muito bom Ó Agora já tá dando 3,37 milhões No pre-grade 4 A fire Spare Spare Eu não Necessariamente Eu não vi Vamos Dar mais um pre-grade Aqui No speed No speed No speed No speed Pronto Pronto Pre-grade Máximo Mais um pre-grade Mais um pre-grade Mais um pre-grade Pronto Acho que o próximo pre-grade Não pode dar mais Porque senão Você perde Todo o buff Do de 4 milhões Vamos lá Pronto 397, eu acho que é agora não, acho que é agora, aí pronto agora não precisa mais não, aí sim vamos lá, assim que eu arrumar o dinheiro específico de 1,95 milhões eu boto com vocês pronto galerinha, eu voltei aqui, já consegui o valor específico pra colocar pro pre-grade 5, agora o pre-grade 5 é o pre-grade máximo, vai com o é vamos lá com o buff da 9,65 milhões total, né segundo por ataque 6, com o buff da idol, né, e range 90 ele é um especial ablation, com a bless electric e também aéreo, então vamos colocar de novo agora aqui, ativar pronto, e agora vamos ativar aqui deixa eu ver aqui, vamos lá, pronto ativei, bem como eu falei pra vocês, a fire spare ela dá, olha vai de vai pra 25 milhões aqui, então no caso vai aumentando o dano, então é uma habilidade eu acho que é uma habilidade muito top porque vai aumentando o dano através do é, da fire spread, então no caso agora tá 25.3 milhões tava 9, né foi pra 25 25.3 milhões, ó 7 pontos ele vai aumentando essa personagem vai aumentando através dessa habilidade aí, se eu clicar autoative ele vai ficar autoativando e auto aumentando porque agora ó, de 10,1k vai pra total de 25.3 milhões é um personagem que vai conseguir fazer a missão que eu quero que é de 60 milhões rapidão sem colocar é, o cooler o color sem colocar também a é, Ivankov e sem colocar simplesmente é, só isso mesmo que eu só trouxe esse personagem sem colocar os 8 porque eu acho que é 8, né é você pode colocar 8 especificamente dela da fire então é isso deixa o like compartilha se inscreve no canal ativa o sininho pra mais vídeo de El Stato Defense e valeu e aí 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 e aí